E ontem no final do RCN Notícias, a gente trouxe aqui informações do terminal rodoviário, que teve parte ali do prédio com rachaduras. Então, gente, parte do terminal rodoviário de Três Lagoas realmente foi interditado pela Defesa Civil e a rodoviária de Três Lagoas, segundo a Prefeitura, vai passar por uma reforma. O terminal rodoviário de Três Lagoas foi inaugurado em 1978 na gestão do então prefeito, Ram Stabit. Durante esse período, passou por duas reformas, uma em 1989 e outra em 2005. Em abril do ano passado, parte do teto não resistiu e cedeu. Na época, a Prefeitura fez o reparo dessa parte do teto. Agora, na última sexta-feira, parte do prédio do terminal apresentou rachadura enorme, o que obrigou a Defesa Civil a interditar esse trecho do terminal. Parcialmente aqui, basicamente, onde estavam alocadas as lojas, são três lojas aqui. Segundo o coordenador da Defesa Civil, houve a necessidade de interditar esse trecho do terminal. Na realidade, vieram os nossos engenheiros também da infraestrutura, e segundo a perícia dos mesmos, há um risco. Então, diante disso, a gente trabalha muito na prevenção. Então, nós, como Defesa Civil, preferimos fazer a interdição parcial da rodoviária, no caso, só das lojas aqui, para que venha a ser, no caso, reconstruída novamente essas lojas a partir do ano que vem. A rachadura está em análise pela equipe de engenheiros do município. Provavelmente é uma questão de fundação, Ana, provavelmente seja isso. Está sendo feita ainda uma análise pelos nossos engenheiros, para que nós possamos colocar na nossa constatação técnica. Mas houve essa rachadura, está sendo averiguado. Então, pode ser uma questão de fundação, mas enquanto a gente não tem um diagnóstico completo, a melhor forma foi interditar parcialmente as lojas. Os quatro boxes existentes no terminal rodoviário de Três Lagoas foram desocupados, já que esse espaço foi interditado pela Defesa Civil. E para não prejudicar esses comerciantes, a Prefeitura disponibilizou um novo local para que eles possam comercializar os seus produtos. Na realidade, houve aí uma oferta do nosso Secretário de Desenvolvimento Econômico, né, para que os mesmos deslocassem até o shopping popular, provisoriamente, né, para que eles possam vender os produtos deles. E aí, na hora que tiver feito aqui as lojas, tiver tudo concluído, eles possam, no caso, retornar, né. Lembrando que aqui também está sobre a gestão da PAI, né, Ana? Segundo o coordenador da Defesa Civil, neste momento não há necessidade de interdição de todo o terminal rodoviário. Embora seja uma estrutura bastante antiga, né, aqui de Três Lagoas, mas tivemos recentemente uma questão aqui pontual, então, houve situações de sinistros, mas foram pontuais, sem causar maiores prejuízos e não há necessidade de a gente fazer a interdição total do local, Ana. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que já tem o projeto finalizado de reforma da rodoviária, contemplando a instalação de alambrados, acessibilidade e pintura da fachada. E agora vai incluir no plano a construção destes quatro box, projeto este que será licitado no início de 2023.